Amor, toca aquela, a Proibidona Proibidona, Proibidona Depois do show a tropa de aciona Proibidona, Proibidona Dentro da vançona É sapadona Proibidona, Proibidona Depois do show a tropa de aciona Proibidona, Proibidona Dentro da vançona É sapadona Eu tô Proibidona Ele sempre me aciona Quer saber se eu vou pra zona Eu vou no carona, ele chora e se emociona No meu porte cavalona, toda grandona Eu sempre volto à tona, eu sigo sendo a foltona Tipo a Madonna, eu nunca beijo a lona Sempre aguento a maratona Se você quer, então vem pegar Hoje é proibido falar que não dá Puxando o cabelo, apertando o pescoço Duvido que tu não vai se apaixonar Se você quer, então vem pegar Já bolei o jeito, olha o lugar Você já procurou na localização Calcinha no chão, pode falar? Proibidona, proibidona Depois do show a tropa te aciona Proibidona, proibidona Dentro da vassosa, é safadona Proibidona, proibidona Depois do show a tropa te aciona Proibidona, proibidona Dentro da vassosa, é safadona Bebe o nome e a valência que eu dou Aula de putaria, prata da zona Com a proibidona, começa de noite Termina de dia Vambora pro bar, proibidona Tô piscando, só piranha na nave Proibidona, vai pra sentando Proibidona Ele para pra ver, quando a patroa começa a descer Tô decolando, fazendo dinheiro Pelo mundo inteiro, me viu na TV Ele gosta assim De quatro, dentro do quarto Tu faz cara de safado De lado, te taco, 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 taco Se você quer, então vem pegar Hoje eu te faço um convite Tô doida pra te contar Mas o horário não permite Se você quer, então vem pegar Hoje eu te faço um convite Tô doida pra te contar Tô doida Mas posso falar? Proibidona, proibidona Depois do show a tropa te aciona Proibidona, proibidona Dentro da vassoura mais safadona Proibidona, proibidona Depois do show a tropa te aciona Proibidona, proibidona Dentro da vassoura mais safadona Meu nome é valência que eu dou aula de putaria Prata da zona com a proibidona Começa de noite, termina de dia Vambora pro bar, proibidona Tão piscando Tão piranha na nave Proibidona Vai, vai sentando Proibidona Meca, meca Meite, meite Meca, meca Su, 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 su Proibidona коipidona Meca, meca Pec